Ei, porquê que o Papa Francisco está a apertar as mãos do diabo? Eixo! Como assim? Deixa-me ver. Mãe, onde é que encontraste esta foto? Encontrei na internet. Isto parece uma imagem gerada por inteligência artificial. Meu Deus, o que é isso? É uma imagem que foi criada através de inteligência artificial. Não é real. Hã? Olha, mãe, é assim que se pode identificar uma imagem gerada por inteligência artificial. Olha para a foto de perto. Imagens geradas por inteligência artificial normalmente têm erros como caras estranhas, mãos com defeitos. Isso, confere a qualidade também. As imagens geradas têm um aspecto brilhante, com cores muito vivas. Ah, como se fosse uma pintura. Isso mesmo. Mãe, pode também fazer uma pesquisa reversa de imagens. E se não houver uma fonte para essa imagem, quer dizer que a imagem pode ser falsa. Agora volta para cá, mamãe. Vou pedir uma filha também gerada por inteligência artificial.